Fala rapaziada do Legado Azulina, você também meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enia Cis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui galera, a gente vai falar um pouquinho sobre a base, os garotos conseguiram um ótimo resultado aí no primeiro jogo da Copa do Brasil Sub-20, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre isso e também vamos falar sobre a polêmica declaração do Bentes, hein cara. Eu vou te explicar aqui depois porque que eu tô tão indignado com a declaração do Fábio Bentes. Antes eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber essas notificações, chegando a marca aí, 33 mil inscritos, 4 camisas do Clube do Remo pra vocês. Deixa seu like, se inscreve aí, compartilhe nossos vídeos, é importante pro crescimento do nosso canal aqui, a sua interatividade. Você já baixou o aplicativo da OneFootball, meu amigo? Não baixou ainda? Não perca a oportunidade e clica no primeiro comentário fixado que vai ficar aqui no link desse vídeo, tá bom? No link também dele, você pode também baixar o aplicativo da OneFootball, é um aplicativo gratuito que você acompanha aí de notícias do futebol nacional e internacional. Além, é claro, de acompanhar a Bundesliga, final de semana agora tem Bayern de Munique, Borussia Dortmund, um jogaço que você vai acompanhar totalmente grátis na tela do seu celular pelo OneFootball. Baixa aí, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, meu amigo, tá? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bora começar falando da base, né, galera? Porque o Remo empatou aí, conseguiu um ótimo resultado fora de casa com o Real Riquemes por 1x1. Aí os donos da casa abriram o placar, né, por 1x0. E o Remo com o Canu empatou o jogo, inclusive esse Canu aí, meu amigo. Vou te falar uma coisa, hein? Vou te falar uma coisa, esse moleque tem que estar no meio dos 16 jogadores que o Bentes prometeu que vai dar oportunidade pra base no ano que vem. Então, esse Canu aí tem que estar no meio, porque esse moleque é bom de bola, hein? Esse moleque aí é bom de bola. Fez o gol do clube do Remo aí, o gol de empate, o Remo tem uma ótima vantagem pra decidir em casa aí na semana que vem, na segunda-feira, contra o Real Riquemes. Quem passar desse confronto aí, pegará Flamengo ou, né, se o Remo passar, por exemplo, o Remo vai pegar o Palmeiras ou o Flamengo. Vai depender muito se um dos dois for eliminado. O Palmeiras já tá virtualmente classificado, né, meteu 3x0 no Brasil de piloto jogando fora de casa. E o Flamengo hoje venceu por 1x0, se eu não tô enganado, 1x0 o América Mineiro jogando também fora de casa. Se o Flamengo e o Palmeiras passarem, o Remo vai enfrentar o Palmeiras, um dos favoritos da competição. E aí, meu amigo, aí eu vou te contar uma coisa pra esses moleques aí, vai ser a oportunidade da vida. A gente sabe, o Remo vai entrar como um azarão contra o Palmeiras, mas, quem sabe, né, o Remo não repete o feito, por exemplo, de 2013, quando também entrou como um azarão contra o Flamengo e passou de fase ali. O jogo da segunda-feira vai ser às 8 horas no Bainão, o Remo solicitou a CBF, a CBF modificou esse horário, era às 15h30, passou às 8 horas da segunda-feira e o Legado vai fazer a cobertura aí total desse jogo e eu conto muito com a sua presença aqui no Legado Azulino pra gente torcer pros nossos garotos, hein, cara. Se passarem, vão enfrentar o Flamengo ou o Palmeiras e aí, meu amigo, aí é aquilo, né, aquilo que eu falei pra vocês. O Remo vai entrar como um azarão, mas quem sabe, né, quem sabe, fazer bonito aí ou pelo menos sair, se for pra sair mesmo, pra ser eliminado pelo Palmeiras, por exemplo, que é o favorito, o franco favorito aí a ganhar essa Copa do Brasil, se o Remo sair pro Palmeiras, por exemplo, que sai de cabeça erguida, que sai jogando um bom futebol, que esses garotos mostrem o valor deles e o valor da base remista, que é uma das melhores bases aí do Norte, você pode ter certeza disso, mas, primeiro, o Remo tem que passar pelo Real Riquemes, fazer o dever de casa, uma vitória de 1x0, classifica o time azulino, um empate, aí leva a decisão pros pênaltis e uma vitória do Real Riquemes, né, uma coisa que a gente não quer que aconteça, o Remo tá eliminado aí na segunda fase da Copa do Brasil, nas oitavas de final. Vamos torcer muito pra garotada aí, pra que esses moleques façam bonito e passem de fase aí com o clube do Remo, tá? Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado pela Pix Prêmio Esporte, se você ainda não se cadastrou na Pix Prêmio Esporte, no primeiro comentário fixado, vai ficar o link aí da Pix Prêmio Esporte, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de se cadastrar lá, de fazer o seu depósito, de apostar no Cassino, apostar nos jogos também, tá acontecendo a Série B, você pode apostar aí, então Pix Prêmio Esporte, nossa parceira aqui no canal. Lembrando também que esse vídeo é patrocinado pelo meu amigo Gabriel, é só você chamar ele, o telefone dele, meu amigo, tá aí na tela, você chama o Gabriel aí pra mais informações na assinatura do seu pacote de TV aí, é só chamar o Gabriel, tá bom? Bora falar um pouquinho agora da declaração do Bentes, né, na minha opinião, polêmica, porque o Bentes falou que praticamente vai repetir o que fez nessa temporada. Como assim, Wayne? O Bentes falou, né, sobre o planejamento pro Parazão, por exemplo, no início da temporada 2023, e ele pretende fazer o que fez nessa temporada, e na cabeça dele, só na cabeça dele deu certo, que foi o Remo trazer alguns jogadores para ser titulares, né, uns dois, três jogadores aí, quatro jogadores, e aí você mestra com a base, cerca de 16 jogadores da base, oriundos da base, e você vai trazer jogadores regionais e apostas, né. Só que você tem que entender uma coisa, Bentes, os seus jogadores que você traz para ser titulares já são apostas, eles são apostas, tanto é que alguns não deram nem certo os jogadores que você trouxe para ser titular, por exemplo, Maciel foi um. Sobre as apostas, né, as apostas que você deve imaginar que são, quem são, né. Jogadores estilo Veraldo, estilo Nuan, estilo PH, estilo Elton, que estava dois anos parado, 300 quilos, é assim, é esse tipo de aposta que o Bentes vai trazer. Sobre os garotos, é a única parte que eu concordo, na afirmação dele, porque tem que dar oportunidade mesmo, e o Parazão é uma ótima oportunidade para esses garotos, mas o torcedor do Remo quer ganhar o campeonato paraense. E você, montando, você pôs em risco o título dessa temporada, porque o Remo não tinha elenco para ganhar aquele Parazão. Nós metemos o cacete na mocura no primeiro jogo, e foi isso que definiu o nosso título, porque no segundo jogo, os caras não tiveram culhão para manter lá, e tomaram o cacete lá também. A sorte que o gol do Leonan deu o título para a gente, e aí você acha que o planejamento foi bom. Não foi bom, Bentes. Não foi bom. Sobre as apostas que você vai trazer, ao invés de você ficar estressando o torcedor, trazendo esses jogadores de pés de rato aí, que você quer trazer, que só na sua cabeça eles vão render, não faça isso. Dê umas oportunidades para os garotos da base. Você quer trazer jogadores regionais? Eu vou te dar aqui três nomes de jogadores aqui, para você trazer, para o elenco do Remo Pano que vem, para fazer um teste, quem sabe. O Dedé Zagueiro, que jogou no Castanhal, o último Parazão. O Ilha Fazendinha, meio campo. E o Daelson, lateral direito. Traz esses três caras, você quer trazer jogadores regionais? Você tem algumas opções. Dá uma oportunidade para o Paulo Rangel, por exemplo, que foi o artilheiro duas vezes já do Campeonato Paraense. Não é para trazer jogador regional? Traz o Paulo Rangel, então. Ah, Wendt, você está maluco, ela tem 38 anos. Pode ser um artilheiro, o Ciel é um artilheiro da Série B com 40 anos, irmão. Se o cara quer fazer apostas, aposta nos jogadores que foram um sucesso. Não nos pés de rato, não no Veraldo, que era reserva do reserva do Paragominas, irmão. O cara quer trazer o Luan, que jogava a segunda divisão no Campeonato, no Mato Grossense. O Elton, que estava dois anos parado. Que tipo de aposta é essa, cara? E aí o torcedor está errado em cobrar e criticar? Não, o torcedor está mais que certo. Porque se esse for o planejamento dessa temporada, nós já sabemos que vai ser um fracasso novamente. Nós já sabemos disso, não precisa nem torcer contra. Já sabemos que vai ser um fracasso. E o que eu fico mais puto, o que me deixa mais puto, mais indignado, é que não tem um lazarento, um desgraçado aí, para chegar para o Benz e falar, não dá certo. Isso aí não dá certo, bora tentar outra coisa. Seu planejamento aí, Benz, pelo amor de Deus, não dá certo, cara. O torcedor já está puto com a gente. Bora tentar trazer o torcedor para o nosso lado de novo. Porque é melhor eles a nosso favor, do que contra a gente. Deixa de teimosia, isso aí não dá certo, cara. Bora gastar um pouquinho aqui, mas botar esse clube para a Série B de novo. E aí, o próximo cara que vier te substituir, ele vai pegar um pouco o seu legado que você vai deixar aqui na questão financeira. Porque isso também será cobrado. O torcedor do Remo se acostumou a ver seu time pagar em dia. Você pode ter certeza disso, que quando o Remo atrasar salários, o torcedor vai cobrar, o torcedor vai chiar. Você pode ter certeza disso. Sobre o Shoa, gente, só para encerrar o vídeo, surgiu a notícia aí de que o Shoa não está 100% fechado com o Remo. Muita gente achava aí que ele já estava, tinha assinado, e é verdade, é verdade isso. O Shoa não assinou o contrato com o Remo, assim como o Soares, assim como o Ender Lomar. São caras que estão apalavrados com o Remo. A questão do Shoa vai definir muito do Executivo. O Executivo que vai definir se o Remo vai contratar o Shoa ou não. Quem sabe o Executivo não tenha uma outra opção de volante. O Shoa, na minha opinião, minha opinião honesta aqui, eu acho que esses caras aqui que eu citei, todos virão e jogarão a temporada do ano que vem pelo Clube do Remo. E serão, sim, ali os jogadores que irão compor o elenco também da Série C. Pelo menos a maioria desses jogadores aí, se tiverem desempenho aí satisfatório. O Shoa deve ficar assim. O Executivo deve sentar e conversar com ele, com o empresário dele, ver a situação também. Porque o Remo, até a sexta-feira aí, deve anunciar o novo Executivo, tá? O Remo deve anunciar aí o coordenador. Alguns torcedores já me perguntaram sobre o Josué Teixeira. Nada está certo ainda, tá? É um nome, sim, que o Remo estuda, mas não chegou proposta para ele também. Então, o Remo está se movimentando aí, aos poucos, engatinhando para a temporada 2023, né? Pelo menos, até a primeira quinzena ali de outubro, o Remo já tem que estar pelo menos com o Executivo e com o coordenador de futebol já contratados. Para trazer o técnico no início de novembro. E começar a montagem do elenco até dezembro. Porque vai acontecer a Copa do Mundo, mas o futebol não vai parar, irmão. Vai ter que continuar contratando. Então, é uma possibilidade também aí muito grande para o Remo essa questão. Mas deixa aí o seu comentário. Eu quero muito saber sua opinião aqui sobre tudo isso. Então é isso. Até a próxima, meus amigos. Tchau.